Com o fim, então, do regime militar, o Brasil volta novamente a ter democracia, a redemocratização e esse período, após o regime militar, vai ganhar o nome de Nova República. E nós dividiremos o nosso estudo dessa parte em dois. Nesse primeiro vídeo veremos do governo Sarney a FHC e no segundo vídeo veremos do governo Lula ao governo Bolsonaro. Então, em 1985, nós tivemos a eleição de Tancredo Neves, indiretamente, eleição feita pelo Congresso, porém, com o falecimento de Tancredo, assume o seu vice de chapas, José Sarney, que vai governar de 1985 a 1990. Sarney, ele começa, ele dá continuidade, na verdade, ao desmonte do regime militar e os pontos principais do governo dele são eleições gerais em 1986, ou seja, eleições diretas para deputado federal, senador, governador, deputado estadual, prefeitos, vereadores. E os deputados federais e senadores eleitos nessas eleições gerais, eles formarão uma Assembleia Constituinte que, ao final, vai redigir e promulgar a Constituição de 88, uma Constituição que, com seus prós e contras, vai restabelecer as liberdades democráticas, os direitos principais aí, sendo restabelecidos no Brasil. É chamada Constituição Cidadã, também conhecida como, trazendo o chamado Estado Democrático de Direito. E outro ponto importante do governo Sarney é o seu fracasso no combate à crise econômica que assolava o país. Sarney, ele não consegue derrotar a inflação que vinha crescendo desde o final do regime militar. A imagem do deputado Ulisses Guimarães, trazendo a Constituição de 88, que inclusive vigora até hoje. Temos, nesse período, a estagflação, que, ao mesmo tempo em que a inflação continua crescendo, o PIB vai caindo. Ou seja, temos aí recessão, que é a queda do PIB, trazendo desemprego. Esse fenômeno é chamado estagflação. Então, esse período do governo Sarney são tempos de hiperinflação, filas nos supermercados, marcação de preços diária. E o primeiro plano econômico do governo Sarney vai ser o plano cruzado. Basicamente, há o congelamento de preços, o tabelamento de preços. Uma nova moeda é criada, o cruzado. Sarney, ele incentiva a população a monitorar os preços das mercadorias, são os chamados fiscais do Sarney. Porém, com o aumento de poder de compra da população, muitas mercadorias subiram e só eram disponibilizadas mediante o pagamento de ágio, ou seja, um pagamento por fora. Então, o plano cruzado, ele tem um sucesso inicial, mas, com o passar do tempo, mostra-se ineficaz para solucionar o problema do Brasil. Então, as mercadorias somem das prateleiras, as poucas mercadorias que tem só se conseguem mediante um pagamento por fora, chamado ágio. É evidente que o congelamento de preços, ele não respeita a sazonalidade de certas mercadorias. E, além do que, a lei da oferta e procura. Então, o resultado que temos são prateleiras vazias. Em seguida, há o plano cruzado 2, com o fim do congelamento de preços. E o que teremos é a inflação, que estava reprimida, volta a subir de maneira avassaladora. Em seguida, há o plano brece, elaborado por esse ministro da fazenda, chamado brece, que também vai trazer o congelamento de preços, aluguéis e salários. Porém, a população aí já escaldada pelo fracasso do plano anterior, diante de um eventual congelamento de salários, foi todo mundo para o supermercado, comprar em grandes quantidades para estocar as mercadorias. Então, o plano foi um total fracasso. Em 89, outro ministro aí, da fazenda, equivalente ao ministro da economia, Maísson da Nóbrega, ele vai instituir o plano verão, que é mais um congelamento de preços, mais uma nova moeda criada, o cruzado novo. E também esse plano, ele não consegue resolver a questão da inflação. Então, o governo Sarney tem o seu término, sem a resolução desse problema. Outro ponto importante também do governo Sarney é o tratado de integração, cooperação e desenvolvimento, em 88, tratado pelo qual a unificação dos mercados do Brasil e da Argentina. Esse tratado é, inclusive, as raízes do que seria mais tarde no governo Collor, o Mercosul. Então, em 89, teremos as eleições para presidente, teremos uma quantidade muito grande de candidatos, 22 candidatos a presidente, até mesmo pelo fato de o Brasil ter ficado muitos anos sem eleição presidencial. Um candidato, ele se destaca no início da corrida eleitoral, que é Silvio Santos, porém, Brizola, que na época estava sendo o nome mais sujitado, sentindo-se ameaçado por Silvio Santos, Brizola consegue, na justiça eleitoral, a impugnação de Silvio Santos. E, nesse meio tempo, vai surgir uma figura chamada Fernando Collor de Mello, que vai se destacar nas pesquisas. O chamado caçador de marajás, ele viria com a promessa de moralizar a política, combater os marajás, que seriam os funcionários públicos ganhando altos salários. Em 9 de novembro de 89, alguns dias antes do primeiro turno da eleição, temos a queda do Muro de Berlim e o desmantelamento da União Soviética, trazendo uma espécie de desencanto com os regimes marxistas, socialismo, comunismo, e isso, de certa forma, acaba ajudando Collor, uma vez que Lula era associado à esquerda, ao socialismo, ao marxismo. E, nas eleições, Fernando Collor, no segundo turno, ele é eleito presidente do Brasil. Então, damos início ao governo Collor, que vai de 90 a 92. O Collor não completa o seu mandato por conta do impeachment. E, no contexto externo, nós temos o fim da Guerra Fria, a globalização se acentuando, as alianças militares da época da Guerra Fria dando lugar às alianças econômicas, a antiga corrida armamentista da Guerra Fria dando início à nova ordem internacional, que são tempos de disputas comerciais, não mais armamentistas. Em 90, há a criação do chamado Furo de São Paulo, uma iniciativa de Lula e Fidel Castro, com o objetivo de fortalecer os partidos líderes de esquerda, uma cooperação entre esses grupos de esquerda, e com o objetivo de alcançarem o poder nos diversos países da América Latina. Em 91, através do Tratado de Assunção, temos o Mercosul, o Mercado Comum do Sul, esse bloco econômico formado inicialmente por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, o Mercosul nasce no governo Collor. Em novembro de 89, um fato importante, o chamado Consenso de Washington, foi um seminário formado por técnicos economistas norte-americanos do Banco Mundial, do FMI, e que tinha como objetivo principal, esse Consenso de Washington vai ser direcionado principalmente para os países da América Latina, com o objetivo de reduzir os seus problemas econômicos, a crise econômica que assolava a América Latina, com a crise da economia de industrialização por substituição de importações. Então, no Consenso de Washington, algumas medidas vão ser trazidas para, aplicadas principalmente nos países latinos, disciplina fiscal, prioridade nas despesas públicas, a abertura dos países para o capital e as mercadorias estrangeiras, privatização de estatais, principalmente as ineficientes. Então, o Brasil começa a pôr em prática o neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? É a diminuição do Estado na economia, a menor intervenção do governo no mercado de trabalho, política de privatização de empresas estatais. Para tentar resolver a inflação que continuava, o Collor institui o Plano Collor, ou Plano Brasil Novo. Vai haver a substituição do Cruzado Novo pelo Cruzeiro. Há o famoso sequestro das contas, das cavernitas de poupança. Quem tivesse 50 mil cruzados novos na conta, teve esse dinheiro sequestrado por 18 meses, não podia mexer. Há também o congelamento de preços e salários, abertura comercial, incentivo à importação de mercadorias para tentar combater a inflação, privatizações sem início, criação de impostos ou aumento dos já existentes e redução da quantidade de dinheiro circulando, tudo para tentar combater a inflação. O mais importante e mais conhecido ponto desse plano foi o confisco das cavernitas de poupança. Em 2001, inclusive, há uma emenda constitucional vedando a edição de medidas provisórias sobre essa matéria, ou seja, o presidente não pode mais editar medidas instituindo planos que visem a sequestro de bens, somente passando pelo Congresso, e não por medidas do Executivo. Então, o famoso sequestro das cadernetas de poupança, que até hoje as pessoas ainda falam sobre isso. O plano Collor, ele tem um breve sucesso, a inflação começa a diminuir, porém o PIB, ele cai. A estagflação, ela vai continuar. O Collor também, ele tem uma frase clássica dele, falando que os carros brasileiros eram como carroças. Há a abertura do mercado brasileiro aos produtos importados, principalmente automóveis, brinquedos. Os importados, então, eles passam a invadir o mercado brasileiro, graças à redução dos impostos de importação. Então, a oferta desses produtos cresce, e de certa forma, o preço de muitas mercadorias começam a cair. Inclusive, é no governo Collor que se iniciam as medidas para sanar as questões econômicas, e é graças às medidas inicialmente tomadas no governo Collor que vão fazer com que o plano real, lá no governo Itamar, tenha sucesso. A guinada neoliberal, ela continua no governo Collor, ele substitui a Zélia Cardoso de Mello por Marcílio Marques Moreira. E Marcílio Marques Moreira, ele afasta a hipótese de novos congelamentos, atua no sentido de eliminar o controle de preços, manter altas taxas de juros, a emissão de dinheiro, ela é contida. O mercado de capitais aos investidores estrangeiros é aberto, redução da importação, e estimula a modernização do parque industrial e do setor de serviços. Os resultados, então, são até positivos, havendo superávit na balança comercial e aumento das reservas cambiais. Ou seja, começa a sobrar dólar. Essas medidas vão ajudar, inclusive, no sucesso, como eu disse, do plano real. Porém, o governo Collor, ele começa a enfrentar problemas, denúncias de corrupção, começam a pipocar por toda a parte, inclusive a esposa do Collor, ela é denunciada por corrupção. Porém, o ponto alto aí dessa, do desgaste do governo Collor, vão ser as denúncias do irmão do presidente, fazendo aí uma oposição implacável a Collor, ao Fernando Collor. Então, isso se dá por conta de PC Farias, ele comprar um jornal, e esse jornal vai fazer concorrência a um jornal da família do Collor, chamado Gazeta de Alagoas. E isso vai trazer o descontentamento do Pedro Collor. Ele vai levantar suspeitas sobre como o PC Farias conseguiu dinheiro para adquirir esse jornal, e a partir daí, o Pedro Collor vai iniciar uma campanha implacável contra o presidente. Vão acontecer protestos, manifestações, vão começar a ganhar corpo, o chamado movimento dos caras pintadas exigindo o impeachment de Collor, até que vai haver uma CPI e um pedido de impeachment. Então, a iniciativa do impeachment se baseava nas seguintes acusações. Despesas pessoais e familiares de Collor, pagas com dinheiro que não se sabe bem a origem, provavelmente obtidos através de PC Farias, através de tráfico de influência no governo. Um carro também, um dos automóveis adquiridos pelo Collor, esse automóvel aqui teria sido, essa Elba teria sido comprada com cheque de um laranja do PC, a reforma da casa da Dinda, no valor de 2 milhões e meio de dólares também, teria sido paga com cheques de laranjas do PC Farias, Collor, então, ele não conseguia explicar a origem dos recursos para manter esse padrão de vida que ele tinha. E aí, o pedido de impeachment tem início na Câmara, Collor é afastado, o impeachment passa na Câmara dos Deputados, tem início no Senado, e Collor renuncia, mesmo renunciando, o impeachment tem o seu término no Senado, e Collor é definitivamente afastado do governo, tendo os seus direitos políticos cassados, inclusive, por oito anos. E aí vai assumir a presidência o Itamar Franco, que era o vice do Fernando Collor de Melo. O Itamar vai governar para terminar o mandato do Collor, de 92 a 94. Itamar, mesmo sendo estatista, ele dá continuidade à política de privatizações, lembrando que o consenso de Washington, ele traz algumas medidas, como a privatização de estatais, então, uma privatização famosa do governo Itamar e a CSN, a inflação, ela continua, até que Itamar Franco, ele chama para ser o ministro da Fazenda, um senador chamado Fernando Henrique Cardoso, que estava exercendo o Ministério das Relações Exteriores, e Fernando Henrique, então, ele coloca em prática o chamado Plano Real, e esse plano, ele tem um enorme sucesso, e FHC, ele consegue resolver o principal problema que o Brasil vinha enfrentando, a inflação. Então, o Plano Real, que começa em 93, tendo amplo apoio do governo, ele é dividido em três fases. A primeira, ajuste das contas públicas, cortando as despesas do governo. A segunda parte é a instituição da Unidade Real de Valor, a URV, uma moeda virtual aí, lembrando que a moeda da época ainda era o cruzeiro. Essa URV, ela vai ser uma moeda transitória, para dar início, posteriormente, ao real. E, diferentemente dos planos anteriores, o lançamento do real, ele é avisado com antecedência de meses, sem choques, sem surpresas, sensibilizando a população, ganhando apoio aí, tanto da população, quanto dos empresários. Então, diferentemente dos planos anteriores, não há congelamento de preços, de salários, o ambiente externo é favorável, as contas já estão superavitárias. Um ponto importante também, que tem início no governo Collor, e que ajuda no sucesso do plano real, é a economia aberta, com o aumento das importações, o Mercosul ampliando as trocas comerciais com os nossos vizinhos, forte entrada de capitais internacionais no país. Então, o sucesso do plano real, nada de surpresas, choques, congelamentos. A nova moeda, o real, ela é instituída, cortando aí vários zeros do cruzeiro, ao mesmo tempo em que há a nova moeda chamada real, há redução dessa moeda também, controle da procura com a elevação da taxa de juros, facilitação da importação, para aumentar a quantidade de produtos aqui dentro do Brasil, e fazer concorrência com os produtos nacionais, para também reduzir a inflação. Então, dentre outras medidas, vão fazer com que o plano real dê certo. O real, ele é valorizado, inclusive para baratear as importações, chegamos a ter um real valendo um dólar, isso facilitava as importações. Então, há o sucesso do plano real, basicamente por conta do sucesso da equipe do FHC, por conta do ambiente externo favorável, e das medidas do Collor tomadas antes de 93 também. Cabe ressaltar. Porém, o plano real, ele tem pontos negativos. Há o fechamento de empresas e desemprego, porque as empresas brasileiras, elas não conseguiam competir com os produtos de fora, e a maioria delas quebra. O real sobrevalorizado, chegando a valer aí um dólar, ele vai encarecer nossos produtos lá fora, é difícil, fica difícil exportar, e fácil importar. Então, isso vai gerar um déficit na balança comercial. Porém, esse real sobrevalorizado aí, ele faz com que as exportações caiam, e para manter esse plano, não tem jeito. Há pedidos de dinheiro lá fora para manter o plano real, os empréstimos externos com a FMI. E iniciamos um período a partir do governo Itamar Franco. As eleições seguintes serão marcadas aí pela disputa entre partidos de centro e centro-esquerda, principalmente PT e PSDB. Vão ser os dois partidos disputando as eleições de 94, 98, 2002, 2006, 2010 e 2014. Lembrando que o que diferencia o PT do PSDB são basicamente aí a política econômica. Enquanto o PSDB, os tucanos, como são conhecidos, eles têm uma política mais neoliberal, voltada mais para as privatizações, o PT ainda defende uma política menos neoliberal, mais voltada para as questões, principalmente sociais. Porém, com essa leve diferença na política econômica, uma mais neoliberal, outra menos neoliberal, na questão da pauta de comportamentos aí, ou pauta cultural, os dois partidos, eles são muito parecidos, na questão da... como maconha, aborto, desarmamentismo, os dois partidos têm uma pauta muito parecida, principalmente FHC e Lula. Lembrando também que, nesse momento, nós temos a hegemonia da social-democracia, porque com o fim da União Soviética, o socialismo marxista, ele é substituído pelo socialismo da social-democracia. O que é isso? É um socialismo que ele aceita a economia de mercado, ele aceita o capitalismo, mas com uma pesada intervenção do Estado na economia. Então, inclusive, com o objetivo, segundo eles, de investir no combate às desigualdades sociais. Então, uma intervenção do Estado, principalmente com uma política assistencialista. Nas eleições de 94, sentindo o sucesso do plano real, Fernando Henrique Cardoso, ele é eleito presidente do Brasil, dando início aí ao primeiro governo FHC, que vai de 95 a 98. Então, nesse primeiro momento, a inflação é controlada, porém, depois, no segundo governo do FHC, ele não aguenta mais manter essa política do real valorizado, por conta até de ter que pedir empréstimos externos, e aí ele deixa o câmbio solto, o dólar tem um aumento exponencial, e aí começam-se a ver as fraquezas do plano real. Então, na primeira gestão FHC, a inflação é, sim, controlada, graças também aos empréstimos do FMI, porém, como eu disse antes, o desemprego, ele cresce bastante, porque as nossas empresas, elas não conseguem competir com as mercadorias importadas. Há o número de famílias assentadas aumentando, ao mesmo tempo em que o MST, ele aumenta também as invasões de propriedades rurais, principalmente na segunda gestão FHC. Crises internacionais, elas vão afetar o Brasil, a crise do México em 94, 95, inclusive para conter a fuga de capitais daqui, o governo brasileiro, ele eleva a taxa de juros, temos a crise asiática, a crise russa, e a saída do governo, foi recorrer aos empréstimos e assessoria técnica do FMI. Então, vivemos o período da globalização, em que o que acontece em um país, se reflete em outros países do mundo. Então, o Brasil, ele enfrenta essas crises, e a forma com que a FHC encontra, é socorrer-se da assessoria do FMI. Ao mesmo tempo em que se pega dinheiro emprestado, o FMI exige medidas de austeridade, para poder ter dinheiro, para pagar o juro e a dívida. A ALDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na área social, o principal ponto do governo FHC, é o FUNDEF, Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental, posteriormente, no governo Lula, o FUNDEF vira FUNDEB, que é o Fundo para o Desenvolvimento da Educação Básica, no governo Lula. E, em 98, temos as eleições presidenciais, e a FHC é reeleito presidente do Brasil, ainda também no primeiro turno. Sentindo também, de certa forma, os efeitos positivos. FHC é eleito, ele é eleito, graças ao plano real, lá, de 93, de 94. E aí, há o início do segundo governo de FHC, de 99, e a 2002. Um governo, que, diferentemente do primeiro, vai ser um governo marcado por, por questões econômicas, mais delicadas. as principais privatizações de FHC, nesse segundo governo aí, a Telebrás é privatizada, em 97. A principal privatização de FHC, é a Vale do Rio Doce, a que chamou mais atenção. Ao mesmo tempo que se tem a política de privatizações, também se tem a política das concessões. É importante salientar concessões. O Estado, ele passa provisoriamente, algumas rodovias, principalmente, aeroportos, para iniciativa privada, mas não vende, ele concede, por um determinado período de tempo. Então, em 99, há a moratória de Minas Gerais, ou seja, o governador de Minas, que já é um tanto oposição à FHC, o Itamar Franco, agora ele é governador de Minas, ele declara a moratória de Minas Gerais. Ou seja, ele diz que não tem dinheiro para pagar a União, as dívidas que Minas tem com a União. E isso repercute no mundo. Em 99, há a maxidesvalorização do real. FHC, ele não aguenta, mas manter o real no equilíbrio com o dólar. Isso estava custando muita injeção de dinheiro, principalmente de empréstimo, até que a FHC, ele deixa o câmbio flutuante, e o dólar logo dispara. A moratória da Argentina, então, a principal bandeira do segundo mandato da FHC, é a redução da dívida pública, tanto externa, quanto interna. Até mesmo, isso é uma exigência do FMI para poder pagar as dívidas externas. Então, essa dívida, ela já alcança 30% do PIB. E o governo FHC, ele vai fazer empréstimos com o FMI, para continuar mantendo aquela política de manter a inflação controlada. Porém, para manter a inflação controlada, precisa de muito dinheiro com o FMI. Então, o dólar, ele sobe, a dívida externa, ela também sobe, o desemprego, ele cresce, aí as várias notícias, o país já é o quarto do mundo em desemprego, FHC ordena demissões em massa, desemprego vai 17,8%, deve subir. Na área social, o principal ponto aí é a criação do Fundo Nacional de Saúde, vai ser estruturado por decretos aí, tornando o SUS viável financeiramente. E, programas como o PET, Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil, o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, o Programa Auxílio Gás, são iniciativas do governo FHC na área social. Inclusive, é da unificação do Bolsa Alimentação, do Bolsa Escola e do Auxílio Gás, é da unificação desses programas sociais do FHC, que vai nascer no governo Lula em 2004, o Bolsa Família. em 2000, a Lei da Responsabilidade Fiscal, uma exigência do FMI, lei aí que exige que o governo federal, Estados e Municípios, União, Estados e Municípios, elas controlem seus gastos. 11 de setembro de 2001, os atentados terroristas aos Estados Unidos, isso gera também impactos na economia mundial, lembrando que nós exportávamos e importávamos muito para os Estados Unidos, então, lembrando que vivíamos já uma globalização muito intensa, o que acontece em um país reflete em outros, por exemplo, as exportações para o Brasil vão ter uma queda muito grande, as exportações do Brasil para os Estados Unidos, melhor dizendo, vão ter uma queda muito grande. Em 2001, 2002, a crise do apagão, vários estados ficam sem energia, isso por conta principalmente das secas, mas também pela falta de investimento no setor energético brasileiro, a crise do apagão, ela diminui muito a popularidade do FHC, começam a pipocar os pedidos de impeachment, principalmente pelo PT, então, o PT, ele vai o tempo todo tentar tirar FHC do governo, por conta da crise econômica, que já começa a trazer sinais, e terminamos aí essa parte do nosso estudo com a pergunta, o Brasil, ele se tornou um país mais livre com FHC? Na minha opinião, não. o neoliberalismo, ele não consegue tirar o Estado das costas do cidadão, principalmente das empresas, ainda temos um Estado muito pesado, há o aumento da carga tributária em FHC e Lula, o Brasil, ele continua com uma burocracia muito pesada, uma legislação tributária, trabalhista, muito atravancadora do desenvolvimento econômico, inclusive o Brasil, ele termina o governo do FHC numa posição muito ruim no ranking da liberdade econômica da OCDE. Então, o Estado, ele acaba sendo um criador de desigualdade, como? Dificuldade para trabalhar e empreender, a burocracia é muito grande, então, há uma dificuldade muito grande para o trabalhador trabalhar e para empreender, para abrir uma empresa demora muito, é muita burocracia, altos salários e privilégios para políticos e elite do funcionalismo, subsídio para grandes empresas, priorização do ensino superior e pouco investimento no ensino básico e uma burocracia e péssimos serviços públicos, ou seja, então, cobra-se muito imposto, imposto também, principalmente, vão sentir as camadas mais pobres, uma vez que os tributos brasileiros em medicamentos, alimentos, ele cresce, ao mesmo tempo em que os serviços públicos, saúde, educação, assistência, eles são de má qualidade, o Brasil, ele não consegue, inclusive, resolver os seus problemas de infraestrutura, tem muito dinheiro, mas por conta da corrupção, enorme peso do Estado, o Brasil, ele não consegue se desenvolver, em 2002, nas eleições, também, novamente, entre PT e PSDB, depois de ter perdido três eleições, e por conta do desgaste do PSDB, vai ser eleito presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e aí, terminamos a gestão do PSDB, no nosso próximo estudo, iremos ver os governos do PT, de Lula até o governo Bolsonaro. Bolsonaro.